Já ouviu falar em banda acústica? Sabe pra que serve? Sabe de verdade a real importância desse elemento no sistema Steel Frame? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou explicar tudinho sobre banda acústica. Antes de começar, se inscreve no canal, lembra agora daquele amigo que tá prestes a construir. Lembrou? Compartilha esse vídeo com ele que acho que ele vai gostar. Vamos lá. Como eu já disse em outros vídeos, o Steel Frame é um sistema muito técnico, muito cheio de detalhes, que na verdade não são detalhes, são coisas que fazem toda a diferença. E a banda acústica é um desses detalhes que fazem absolutamente toda a diferença. Ela é uma manta, parece uma fita autocolante de um material asfáltico, ela é grossinha, assim ela tem uma espessura considerável, e ela vai colada embaixo da guia, do perfil de aço galvanizado. Então essa banda acústica vai ficar entre a guia e o radier, que é de concreto. A gente tem esses dois materiais, concreto e a guia, que é de aço, que é muito ruim eles ficarem em contato direto um com o outro. Por vários motivos. Um deles é que aço com concreto, a gente vai ter ali sempre um vãozinho, que se cair água ali vai transpassar de um lado para o outro, e não pode. Já a banda acústica, que é um material flexível, vai vedar completamente. Outra função da banda acústica é proteger o perfil, é proteger a guia, para não deixar ela em contato direto com o concreto, com a água e tudo isso. Por quê? Lembra que num outro vídeo eu disse aqui que os perfis de aço do Steel Frame, eles são galvanizados. Eles têm uma camada de zinco, que vão dar proteção contra corrosão. Só que essa camada de zinco, ela não é eterna, ela não vai durar para sempre. Ela vai durar aí mais de 100 anos, mas ela não é eterna. Então quanto mais a gente cuidar desse perfil e proteger esse perfil, mais ele vai durar. Se ele ficar exposto à umidade, às intempéries, a vida útil dele vai cair muito, mas muito mesmo. Essa é a principal função da banda acústica, é proteger a guia e os demais perfis. Tem ainda um outro elemento que as empresas mais experientes, mais cuidadosas usam, que é o flashing. O flashing é uma manta também, é uma membrana asfáltica. Ela pode ser aluminizada ou não. Ela também é autocolante e ela deve ser colocada na guia antes da banda acústica. Então ela é mais larga do que a banda acústica, ela é uma manta mais ou menos dessa largura, ela é em fita, vem num rolo, uma fita desse tamanho assim. E ela é suficiente para ser colada embaixo da guia, ela vira e ainda abraça assim um pedacinho da guia. Estou colocando um croquis aqui que eu fiz para ficar mais claro. Então esse flashing vem, envolve toda a guia. E o que ele faz? Impermeabiliza. E aí sim, em cima do flashing, cola a banda acústica, porque aí a banda acústica é mais grossa e faz essa vedação justamente entre o radier e a guia. Só que aí desse jeito, com banda acústica e flashing, o perfil está 100% protegido. Aí sim a gente pode garantir a vida útil dele, igual nos ensaios que são feitos por norma e tudo mais, tá? Então tudo isso tem que ser muito bem observado. Para quem quiser ver a montagem do flashing e da banda acústica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um vídeo do canal Steel na Veia. É um canal muito joia, é do Renato. E nesse vídeo que eu vou deixar aqui, ele explica, ele explica não, ele mostra fazendo mesmo a colocação do flashing e depois da banda acústica. Então tudo que vocês virem lá no canal dele, o Steel na Veia, pode ter certeza que são as melhores práticas de montagem do Steel Frame. Ele é de uma empresa que monta o sistema e é muito dedicado mesmo a pesquisar novas técnicas, está sempre por dentro das novidades e tudo. Então pode assistir sem medo, quem quiser aprender com ele, eu assino embaixo. Se ficou alguma dúvida, escreve para mim nos comentários que eu respondo sempre. Por hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!